E aí pessoal, meu nome é Henrique, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar um pouco de como cotar o desenho e fazer a plotagem. E para começar eu vou criar aqui um Bayer só para cota, mais um para a linha de centro, vou deixar, só tem que tomar cuidado aqui na hora que vai fazer essas coisas na hora de cotar, para selecionar o Bayer certo, como a gente vai deixar, eu vou criar um separado aqui, pegar o Bayer de centro, em cima entra agora a cota, aqui, aqui, mais uma cota para mostrar, agora vou fazer uma co-layer zero, só pela cor já fica bem diferente, para poder visualizar. Então vou, tem um, é melhor mostrar um pouco do ajuste aqui antes, do que dá para fazer na parte do texto. Tem aqui opções, preferências, dimensão. Isso aqui, a gente já criou um layer, todo vermelho, tudo passa aí vermelho, então não tem necessidade de ficar alterando aqui a cor. se eu alterar aqui o texto, eu vou alterar tanto do, 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 do layer da cota, do, que a gente criou, tanto do layer zero. Aqui eu vou deixar aqui ó, a altura do texto 2, o offset do desenho para a cota, deixa em 1, deixa eu pegar aqui, isso aqui é o tamanho daqui da seta da cota, e aqui é o tipo ó, tipo, vai ter tudo aqui. Viu, ele já, ele mudou aqui, só que ele fica meio sem sentido né, se faz um sol vermelho e põe verde, e dependendo de como ficar, vai ficar muito estranho. aqui já foi um passo né, deixa eu voltar para a cota, tipo, tamanho não, isso é, mas pode ver, já alterou o tamanho da setinha, terça, isso aqui você vai ajustando. Aí, vamos aqui para a parte da plotagem. Isso aqui é uma viewport, essa folhinha branca ó, o que tiver dentro dela, é como é que vai sair na impressão. Só clicar, e arrastar aqui para o esquerdo, que ele movimenta. Aqui você clica para ele ajustar, todo o desenho dentro da folha, só que ele já tira o desenho da escala, porque ele cria essas bordas, em volta do desenho. Aqui você pode clicar, deixa eu pegar aqui para centralizar, não dá para perceber, porque eu tenho que ajustar aqui, e aqui você escolhe, para na hora que plotar sair, colorido, ou tudo preto e branco. Se eu deixar em 1 para 1, a folha aqui, o viewport está em A4, ele vai pegar o desenho aqui, e ajustar, para ficar 1 para 1, aqui ó, ele ajusta o desenho para dentro da folha, e cria uma outra escala, mas com as bordas. Se eu deixar em 1 para 1, peço para centralizar, já fica certinho o tamanho da sua folha. aí você pode ver aqui ó, como a gente não mexe em mais algumas configurações, primeiro eu vou plotar para mostrar um rinho, de configuração, só aparece a rachura da cota. Então a gente vem aqui, você vai achar que é na configuração de plotagem, eu também achei no começo, mas é aqui no layer. quando você pede para editar, a espessura da linha está em 0, então deixar em 13, dá um ok, pegar aqui a cota, 70, 100, deixa em 25, já vê que dá uma diferença boa, então ó, o que está no layer 0 copy, dependendo, como tiver, estiver cheio de cotas, pode se confundir com alguma coisa, e fica difícil para ler. Como já mudou a espessura ó, é muito mais rápido para você entender. Vamos colocar de novo agora. e agora aparece o desenho. Aqui ele estava marcado sem espessura a linha. Vou mostrar também a parte do colorido, se você deixar colorido, precisa imprimir colorido, o amarelo não é uma cor boa. Se estiver em campo ainda, fica horrível para ler, então a pessoa que estiver em campo vai ficar te elogiando, né? Então vem aqui em preferência, deixa uma cor escura, já fica bem melhor. Vamos lá, deixa eu imprimir, mais um para, só para ver como é que fica. Deixa eu ver aqui, já, aqui ó. Vamos zoom, já fica lá, fica bem mais nítico. Cadê uma outra parte aqui? Aqui na parte da escala, beleza. Agora eu vim aqui, deixa eu pegar um A3. Porque assim, você está aqui e só tem esse A4, né? Às vezes você também vai ficar batendo cabeça, porque você tem um projeto em A3. Vamos para visualização, deixar na escala de... se eu pedir para centralizar, ele vai tentar jogar um A3 dentro do A4. Ainda deixa a borda, e fica muito estranho. Vou colocar aí um para A1, pedir para centralizar, aí aqui é um A4, e ele vai cortar o resto da folha. Aí para mudar isso, você vem aqui em opções, vem na preferências, no primeiro aqui no papel, marco A3, ele já fez, já ajustou. Deixa eu trocar aqui, deixar de lado. Agora sim. Aí já ajustou, já ficou certinho. Todo meu desenho, essas folhas aqui, está no padrão certinho, um para um. Só que às vezes você não tem necessidade de carimbo, você só precisa mexer na escala do desenho. Você precisa encolher. aqui em 1 para 2, já encolheu todo o seu desenho aqui. Isso aqui já é um formato A3. Então, fica prático para algumas coisas. Aí na parte da cota, é só você ir ajustando, mexe, às vezes você encolhe, aí você aumenta o texto aqui. Então facilita bastante, e na hora de você estar trabalhando, pegando um desenho diferente. bom, é isso aí. Se gostou, dá um joinha. Você vê que vai ajudar, compartilha, e até o próximo vídeo.